A gente tá começando hoje, a gente não pode sair agora mais de casa, a partir da 1h da tarde, a gente tá tomando tempo, a gente vai sair E eu tô fazendo algumas coisas aqui, nem deu tempo pra poder agora, de comprar alguma coisa, comprar pão Eu ia deixar pra comprar pão agora, a gente tem que levar ao campo também, não deu tempo E agora não pode sair mais, já vai dar 1h da tarde, a gente não pode sair de casa, vai ser fácil Ai gente, comecei com um banho, porque nossa, tá difícil, quero sair, não posso sair, tá dando uma agonia, ficar dentro de casa, se eu puder sair Eu achei que eu ia conseguir entender isso de boa, nossa, mas eu vou ter que tomar aqui um calmante, porque eu tenho que resolver algumas coisas Como um dia eu saio, né, ou vou na tracinha, levar o cão e tal, eu acho que eu posso sair pro campo um pouquinho, talvez, vou gerar Gente, aqui eu tenho aqui, legal, bastante coisa, que eu guardo aqui no banheiro, em casa de banho Vou tirar essas pirinas daqui E eu comprei esse daqui que eu achei bem legal, gente, esse produto aqui, ó, francês Um pingo doce, vende uns produtos franceses, eu gosto de experimentar essas coisas pra ver como que é É bem gostoso, recomendo, gostei bastante Olha só, legal Hoje vai ser assim, né? 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 Agora são, acho que mais ou menos 5 da tarde, mas é 5 horas e eu não consegui levar o cão e ainda não tem nem um doce para comer aqui, talvez eu vá no mercado que tem na rua de trás e vou levar o cão, porque isso é permitido, a gente pode sair com o cão e pode ir no mercado caso não tenha alguma coisa. Tem um mercado que é na rua de trás, na minha casa, então para mim não tem problema, acho que eu vou lá rapidinho e consigo resolver isso. Agora eu vou preparando a janta já às 5 horas da tarde, preparando o almoço, na verdade eu acordei, já era quase 1 da tarde, esse é o problema desse horário, porque se você vai dormir muito tarde, é complicado, mas tudo bem, é só hoje e amanhã, acho que dá para a gente se virar, pelo menos nesse sentido. Olha gente, está uma bagunça na cozinha e eu acordei fazendo aqui um arroz rapidinho, não como arroz todo dia, duas vezes por semana ou três, não é todo dia, vou fazer um peito de peru e um feijão rápido para comer alguma coisa. Olha só gente, como que está o tempo, vou mostrar para vocês, está chovendo, agora deu uma parada a chuva. Olha só, o pessoal em casa, não pode sair, só nas condições que eu falei, eu tenho duas condições que eu consigo, então vou tentar sair daqui a pouco e vou mostrar para vocês como está lá e como está sendo esse dia, poder ficar preso dentro de casa, como está sendo isso. Vamos tomar banho? o abanho, tem que tomar, ele foi na rua, sujou, agora tem que tomar banho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto